Salve gamers, tudo bem com vocês? Aqui é o Liquid, canal Liquid Channel e guys, hoje sem enrolação eu vim dar 8 dicas para vocês de como começar bem no servidor global de Genshin Impact. É um jogo que eu estou esperando já faz muito tempo, joguei versão beta, joguei versão open beta e agora estamos na versão global. Eu já estou aqui no rank 10 de aventura, como vocês podem ver, joguei ontem à noite quando lançou e eu resolvi trazer algumas diquinhas, algumas por experiência, outras que eu vi que saiu agora de novidade no jogo. Então eu resolvi trazer para vocês que começaram a jogar agora ou então que já jogam há algum tempo, mas não se dedicaram tanto assim para pescar cada diquinha do jogo. Então mano, sem enrolação, bora que bora. Primeira dica que eu tenho para dar e ela meio que já vai vir colada com outra é, olhe a tier list do jogo. O que é tier list? É uma lista que vai te mostrar simplesmente qual que é o melhor personagem até o pior personagem do game. Claro que isso acaba sendo um pouco de gosto individual também, só que alguns personagens de fato tem habilidades que te ajudam de uma forma muito mais prática e melhor que outros. Então é interessante estar olhando essa tier list, eu vou estar deixando ela na tela do vídeo aqui, mas, e bora para a segunda dica, você pode estar vendo ela em um site específico chamado Genshin.gg. Eu vou estar deixando esses sites também na descrição do vídeo, então se você quiser, só colar na descrição que eles estão ali. O site Genshin.gg tem várias informações sobre os personagens, sobre tier list, sobre as armas, sobre tudo em geral do jogo Genshin Impact. Inclusive ele vai ter combinações de elementos, para você que quer entender um pouco melhor. Só que acho que o site está em inglês, se eu não me engano, mas dá para você traduzir pelo Google Translate, que também não é um inglês muito difícil de se ler. Tá bom? Outro site que é bem interessante, ele já cola nessa segunda dica também, é o site Genshin World. Se eu não me engano, acho que é esse o nome, mas vai estar na descrição. Vou estar deixando aqui uma imagem para vocês verem também, que é um site que ele mostra o mapa de Genshin Impact. E ele mostra várias marcações desse mapa. Então, tipo, quase tudo que você quiser encontrar do mapa, vai estar lá. Se eu não me engano, o mapa está sendo feito com jogadores também, então está sempre sendo adicionado coisas novas nesse mapa. E é uma ótima dica para você que quer começar aí, não quer perder nada em relação ao mapa do game. A terceira dica que eu tenho para dar para vocês é invoque no banner do Venti. Quem que é Venti, Liquid? Por que invocar nesse banner? Bom, seguinte, até o momento tem três banners que você abre quando você começa o jogo. O da Noelle, que é um banner promocional, que ele vem com 20% de desconto e vem com um personagem 4 estrelas garantido. Eu não invoquei nesse banner ainda, mas ele é bem baratinho, você pode invocar até duas vezes. Tem esse banner comum aqui, Invocação do Mochileiro, que vem personagens, vem armas. Um banner comum que os personagens principais são o Diluc e a Jin, 5 estrelas, tá bom? E tem o banner do Venti. O banner do Venti, que é um banner promocional, eu diria, um banner que vai ficar por um tempo limitado. Tem 20 dias de banner. E ele vem personagens extremamente fortes, como a Shaolin, que é uma personagem que você tem que ter. Vem essa outra personagem que eu esqueci o nome aqui. Tem a Bárbara, que é uma das melhores healers do jogo. E tem o Venti. O Venti, que ele é um dos melhores, se não o melhor personagem do jogo, porque ele tem uma ultimate muito forte. E além disso, ele tem uma habilidade no E, que te proporciona a descobrir coisas no mapa de uma forma muito mais fácil. Ele abre como se fosse uma parede de vento no chão, e você consegue flutuar muito alto por causa dessa parede de vento. Então, por isso, ele é considerado um dos melhores personagens aí do jogo. E por isso que eu te indico também a não perder tempo e invocar no banner dele, tá bom? Pra tentar pegar ele. A próxima dica que eu tenho pra vocês, guys, é não gaste equipamentos pra melhorar as suas armas de 3 estrelas ou menos. Ok? Essas armas aqui são muito fáceis de você conseguir, muito comuns. E não vale a pena, por causa que mesmo se você upar elas, elas não vão ficar tão fortes. Então, gaste recurso só pra upar as armas de 4 estrelas pra cima, ok? Igual eu já fiz aqui, ó. Minhas armas de 4 estrelas, eu tenho duas que estão nível 20. O resto tá tudo nível 1, basicamente, porque eu não upei mesmo e não tem necessidade, cara. Sinceramente, passei sem nenhum problema, sem estar com as armas upadas. Então, não gaste seus recursos em armas 3 estrelas ou menos. A próxima dica que eu tenho pra vocês é não foque em itens ou personagens 5 estrelas. Mas como assim, Liquid? Você acabou de falar pra gastar coisas nas armas 5 estrelas e tal, agora você tá falando pra não focar? Bom, guys, é bem simples. Por que não focar em personagens ou armas 5 estrelas? Obviamente que eu não tô falando pra você não tê-los. Você pode ter eles, inclusive é bom. Inclusive, até indiquei pra vocês pegarem um Venti, que é um personagem 5 estrelas. Mas tô falando pra vocês não focarem nesse tipo de personagem, nesse tipo de arma. Sabe por quê? Porque pra você melhorar eles, por exemplo, o meu personagem principal aqui, ele tem a constelação, certo? Constelação é como se você fosse dar uma turbinada aí nesse personagem. Você vai deixar ele muito mais forte do que ele é. E pra você upar essas constelações, você vai precisar pegar versões dele repetido no banner. Então você vai ter que pegar ele várias e várias vezes. E se você focar num personagem 5 estrelas, os personagens 5 estrelas são extremamente difíceis de saírem. Demora muito pra vir um personagem 5 estrelas. Imagina você ter que pegar ele mais 6 vezes seguida. Então é muito mais fácil você focar num personagem forte, que você gosta, que é 4 estrelas, do que você focar num personagem 5 estrelas, que vai demorar muito pra você upar a constelação dele daí. E a mesma coisa funciona pra armas, cara. Armas, por mais que tenha armas 5 estrelas que sejam extremamente fortes, você vai precisar refinar essa arma. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não sei se já tem refino aqui liberado, acho que tem. Mas você vai precisar refinar essa arma. E pra você refinar ela, você vai precisar de uma alma idêntica. Que é basicamente a mesma arma. Então, armas 5 estrelas também são muito raras de você conseguir pegar. Se você ficar focando em armas 5 estrelas, você vai demorar muito pra conseguir refinar as suas armas, tá bom? Então é por isso que eu tô falando pra você não focar nesse tipo de arma. A próxima dica que eu tenho pra dar pra vocês, pessoal, é... Pegue tudo que vocês encontrarem pelo mapa. Primeiro porque o inventário é muito grande. Deixa eu até mostrar pra vocês a bag aqui, ó. A bag tem mais de 30 mil de carga. Então você pode carregar muita coisa. Pode ir atrás de muito recurso. Como vocês podem ver, eu já fui atrás de muito recurso. E esses recursos vocês vão usar a todo momento no jogo. Pra upar alguma coisa, pra fazer uma comida, fazer uma poção. Então tudo que vocês encontrarem no mapa, peguem. Sem dó nem piedade. Vocês podem, inclusive, ó, procurar mesmo. Ir atrás. Passou, tem alguma coisa pra pegar? Só clica, só pega. Que você não vai lotar sua bag. Vai ser muito difícil de você lotar ela. E você vai usar esses itens pra muita coisa. A próxima dica é... Upem o personagem principal. Em muitos jogos MMORPG, normalmente... MMORPG não, né? Esse jogo é RPG. Mas normalmente o personagem principal, ele não é tão forte. Entretanto, em Genshin Impact, isso é uma exceção. O personagem principal é talvez um dos mais fortes do jogo. Porque ele tem uma coisa que nenhum dos outros tem. Ele pode mudar o elemento dele. Agora o elemento do meu personagem é de vento. Mas mais pra frente eu vou liberar o mapa de terra. Ele vai mudar o elemento dele pra terra se ele quiser. E eu posso ficar alternando entre os dois. Então isso é uma coisa muito boa. Porque você pode, tipo, modificar o seu personagem conforme a sua necessidade. E, mano, pra você upar a constelação dele também. Você precisa de umas coisinhas que você vai ganhando conforme você vai jogando. E é bem fácil de pegar. Não é bem fácil, mas também não é difícil de pegar isso. Tá bom? Então é um dos melhores personagens do jogo. Sem sombras de dúvidas. Principalmente por ele ser um Coringa, né? Ele vai poder ficar alternando entre os elementos da forma que você quiser. Bora agora pra próxima dica. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês é... Não comecem a jogar, de fato, antes de vocês gastarem toda essa resina. Tá bom? O que quer dizer não comecem a jogar? É tipo assim, mano, se você já tiver liberado isso daqui, não fica fazendo quest, fazendo as coisas antes de gastar a resina. Resina é uma parada que serve como uma estamina. Ela vai recuperando conforme o tempo vai passando. Então se você estiver deixando ela gasta, conforme você vai jogando, você vai recuperando ela mais rápido. Tá bom? E como que você gasta essa resina? Tem alguns pontos no mapa. Eu acho que eles não estão mostrando aqui pra mim agora. Mas eles vão... Vai ter tipo uma planta ou um bichinho assim que você vai ter que derrotar e enfrentar. E daí depois que você enfrentar ele, vai aparecer um baú. Você vai clicar naquele baú ou naquele artefato. E você vai ter que gastar resina pra pegar o que tem dentro dele. E pra terminar esse vídeo de dicas, inclusive se você estiver gostando, não esquece de deixar o seu gostei e se inscrever aqui no canal pra mais. Tá bom? Pra terminar, eu quero mostrar pra vocês o meu mapa. Eu sei que eu já dei uma dica falando que tem um site que mostra quase todos os pontos que tem no mapa. Mas você também pode marcar os seus pontos no mapa. E sempre que você achar alguma coisa interessante, seja esse lugar que tem a resina, seja lugares que tem alguma coisa interessante pra você farmar, marque. Pra você não esquecer, tá bom? Pra marcar é bem fácil. Você clica aqui no mapa, escolhe algum ícone que você quer que apresente mais ou menos aquilo que tem no mapa. Você escolhe aqui o nome, sei lá o que. E você dá um confirmar aqui pra você marcar no seu mapa isso. Assim fica muito mais fácil de você se localizar quando você estiver procurando alguma coisa que você está precisando muito. Tá bom? No meu caso, eu não marquei aqui a fumacinha onde eu gasto a resina. Agora eu vou ter que caçar ela, cara. Se eu tivesse marcado, seria bem mais fácil. Então as dicas de hoje foram essas. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos de dica e se inscrevam no canal, tá bom? Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!